Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre indicador de rentabilidade e o tempo de retorno de um investimento. É isso aí, pra ficar bem simples, o que eu vou te passar hoje? Se você, meu querido empreendedor, abriu um negócio, investiu uma grana lá e quer saber se já está tendo retorno e qual será o tempo de retorno dessa grana que você investiu, ou se você está pensando em abrir um negócio e quer saber como isso funciona, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a calcular esse indicador de rentabilidade e o tempo de retorno da sua grana investida. Vem comigo, vamos lá! Vamos lá então, gente, sem perder tempo, vamos entender essa bagaça aqui de rentabilidade. Fato é, quando nós investimos uma grana num negócio ou estamos pensando em investir uma grana para abrir um negócio, nós esperamos, obviamente, que dê retorno para nós. E a rentabilidade é fundamental, porque esse cálculo que eu vou ensinar agora para vocês, ele tem um indicador importantíssimo que é lucro líquido e que você, empreendedor, precisa saber se a tua empresa está dando lucro líquido. Primeira coisa, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês de rentabilidade, ela mostra, rentabilidade é igual, lucro líquido vezes 100 dividido pelo investimento total. Esse tal desse lucro líquido que eu estou falando agora aqui para vocês, pega o teu faturamento, paga todas as suas despesas fixas, variáveis, investimentos, realmente aquilo que sobra para você, não para você, isso aqui é um tema de um outro vídeo, mas o resultado final da tua empresa, esse resultado final, ele pode ser de lucro ou de prejuízo. Então, esse lucro líquido é realmente o valor que está entrando no bolso da tua empresa. Beleza? Se não está dando lucro, aí é uma situação mais complicada ainda, porque significa, obviamente, que não tem rentabilidade nenhuma ao seu negócio. Então, precisa fazer um trabalho de gestão, enxergar com clareza tudo o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. Mas, vamos supor que o teu negócio está dando lucro líquido, ou seja, está sendo rentável. Vamos descobrir, então, o primeiro passo, qual tem sido essa rentabilidade. Vou colocar alguns números aleatórios aqui, só para a gente fazer uma brincadeira. Pensamos que você investiu 100 mil reais no seu negócio, e a sua empresa tem dado lucro líquido mensal de mil reais nos últimos meses. O que isso significa? Que pagando, pegando o faturamento, que eu expliquei agora há pouco, pagando todas as despesas, sobra mil reais de lucro. Se eu jogar isso nessa fórmula aqui, fazer essa multiplicação primeiro, depois essa divisão sobre o meu investimento total, estamos enxergando que a rentabilidade, o indicador de rentabilidade do meu negócio tem sido 1%. O que que significa? 1% ao mês de rentabilidade tem tido o meu negócio, tá? Então, a partir desse lucro líquido que eu tenho tido, o meu negócio, ele apresenta 1% de rentabilidade ao mês. Ou seja, agora, vamos entender o segundo passo, é quanto tempo, se eu for nessa batida de 1% ao mês de rentabilidade, quanto tempo vai demorar para eu recuperar esses 100 mil reais? Você vai usar essa fórmula aqui, investimento total dividido pelo lucro líquido. Se você pegar, então, o investimento total de 100 mil reais aqui no nosso exemplo e dividir pelo lucro líquido de mil reais, você vai encontrar o resultado valor 100. O que que significa esse bendito 100? 100 meses. Se essa fórmula que eu coloquei aqui para você agora é uma fórmula que vai mostrar o tempo de retorno do meu investimento, esse 100 mil dividido pelo meu valor de mil reais, que é o meu lucro líquido, esse 100 significa 100 meses de previsão de retorno do meu investimento, considerando uma rentabilidade de 1% ao mês. Ou seja, eu preciso dar pelo menos esses milzinhos de lucro líquido, que significa 1% de rentabilidade, que em 100 meses ou aproximadamente 8 anos e 33 dias você vai recuperar esse investimento seu de 100 mil reais. Isso é muito legal, pessoal, porque te traz um norte, te traz uma ideia do valor que você está aplicando e com quanto tempo você vai fazer a tua empresa recuperar e ajuda também você criar estratégias, até por exemplo, caramba, se a minha empresa dobrar a rentabilidade, ou seja, tiver 2 mil reais de lucro líquido, eu consigo quebrar no meio esse prazo de retorno de 8 anos e quebradinho, vem para 4. Olha que legal, você consegue melhorar a sua gestão e enxergando as coisas de forma muito mais prática. Belezura? Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no nosso canal, manda para a galera toda e vamos administrar junto. Um beijo para todos, valeu, tchau, tchau!